Eita, 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 galerinha, galerinha, vamos para a segunda aula, vamos comigo, vamos nessa viagem, vamos juntos, vamos lá. Meus queridos, educação tecnológica e mediática para vocês, técnicos em secretariado, vamos que vamos, galera, hoje o assunto é legal, o assunto é pertinente, segurança da informação e privacidade, estávamos falando na aula anterior sobre a lei geral de proteção aos dados, a lei geral, aí tem LG, mas é LGPD, 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 de proteção aos dados, a informação aí é que eu tenho alguém para fiscalizar, fiscalizar o tratamento principalmente com os grupos de interesse, os stakeholders, esses stakeholders, eles têm que estar ali, pelo menos tendo as suas práticas também sendo monitoradas pelos seus parceiros, o monitoramento das informações, ele é recíproco, as práticas, elas são desenvolvidas por meio de um estudo principalmente, estudos que nós chamamos de benchmarking, uma metodologia utilizada na gestão de riscos, riscos voltados para o vazamento de informações, pelo menos a detectar a questão da privacidade, a invasão de privacidade das informações, isso está ligado ao que? é o tratamento desses dados pessoais, essas boas práticas precisam ser copiadas, mas eu tenho que passar pelos tratamentos, eu tenho que verificar os direitos dos titulares desses dados, saber se ocorrem, por exemplo, transferências nacionais e internacionais desses dados, os agentes, eles são verificados também para ver como é que são os seus tratamentos e isso tudo repercutindo na segurança e nas boas práticas, então aquela ferramentazinha de benchmarking que eu coloquei para vocês, ela vai desaguar aonde? Na conformidade, quando eu falar gente, não esqueça, quando eu falar de conformidade, eu estou falando de quê? de padrão, padrão estabelecido pela LGPD, lei geral de proteção aos dados que uma pesquisa da Serasa Experian em 2009, antes da pandemia, apontou que 81% das grandes organizações já estavam conscientes, uma coisa é consciente, né, em relação à pandemia, outra coisa é praticar, os impactos também, em relação às informações, uma coisa é ter consciência, porque a gente já passou aí na pandemia, outra coisa é saber que eu preciso utilizar, né, vai bem a fazer uma analogia, por exemplo, a consciência que a pessoa tem de usar máscara e ela não usa. Quando nós não estávamos vacinados, principalmente, agora com a maior parte da população sendo vacinada, quando eu coloco isso em analogia ao impacto, por exemplo, à lei de recursos tecnológicos, eu tenho que ver o seguinte, tá, eu tenho 81% das empresas conscientes, mas quantas estão aplicando? É preciso, de fato, tomar medidas direcionadas a essa segurança cibernética, a esses processos que contemplam pessoas e tecnologia, a avaliação do contário em termos de aplicação, de execução dessas soluções com base na LGPD, ela tem que estar lá, sendo monitorada. Eu posso, sim, ter dados armazenados em estruturas locais, por exemplo, mas pode demandar uma proteção adicional que seja criptografada. Então, a criptografia, ela é parte deste modelo de, dessa lei geral de proteção aos dados. Lembra que estes dados, eles vêm no acesso aí, sem autorização e por motivo pelo qual é preciso verificar a política de acesso constante, a gestão da identidade, olha só, dos dados, veja aí que pertinente nós temos, que situação nós temos, olha só este gráfico, olha só esta figura, nós temos ferramentas de gestão na avaliação, no planejar e no executar, se você for olhar, o nome gestão de privacidade, ele vem sempre ressaltado, assim como a gestão de dados com a governança, assim como a segurança, gestão dessa segurança e a gestão de risco, risco, esse risco aí não é de rivalidade, é risco de privacidade, a gente, risco de privacidade. Lembra que eu falei para vocês do complice? Pois é, o complice, ele tem esta dinâmica. Lembra que eu disse para você que o complice, ele faz parte deste processo. Um processo contínuo de análise do que é que eu preciso fazer. Lembrando que, quando eu falo de complice para as empresas, eu falo em que? Tem uma origem do nome complice, aí que você está vendo, que é o to compre, to compre. E quer dizer o quê? Cumprir. O complice é o cumprir, obedecer, estar de acordo. Por isso que o nome é complice. Cumprir regras, normas, procedimentos internos das organizações, além das parcerias éticas, quer seja no setor privado ou público. Mas aí, qual é o papel do complice aí nessa gestão da execução, das ações de conformidade, das avaliações de conformidade também, do planejamento da conformidade. Ou seja, eu tenho que planejar, executar e avaliar. Planejar, executar e avaliar. Qual é o papel? Ajudar a assegurar a empresa de uma forma correta, ética. Olha só o que eu estou lidando com informação, gente. E, ao mesmo tempo, eu tenho que atender os objetivos do negócio. É o complice que é responsável por desenvolver os programas de conformidade, de revisar as políticas de companhia constantemente, aconselhar a administração sobre os possíveis riscos de não se utilizar metodologia de planejamento, execução e avaliação das informações. O significado, ele está de acordo com os padrões éticos. Veja que, quando eu trabalho a segurança da informação, eu entro no fator ético. Regulamentos internos, externos, a palavra sendo a origem, o complice, em obedecer a ordem, o procedimento, já está na essência do complice, gente. Na essência do complice. É por isso que o complice, ele fechou tão certo com o LGPD. Por quê? Porque o complice, ele é um exemplo de uma lei de proteção de dados, por exemplo. Ele está protegendo ali um conjunto, ele traz um conjunto de procedimentos, de regras, principalmente. O objetivo do complice, gente, ele é manter a organização em uma linha de normas vingentes, ou seja, onde o próprio colaborador, o cliente, ele tem acesso. E o complice, ele precisa ter. Aí, a adesão de todos os colaboradores. A cultura é uma cultura de integração, de comprometimento. Não importa qual comprometimento que vai ter, tá, gente? Não importa o comprometimento que vai ter. O comprometimento aí, ele pode ser o comprometimento afetivo, normativo, ou instrumental, desde que ele seja comprometido com o complice. Agora, veja o seguinte. O que o complice precisa ter como base para esta execução, para esta avaliação, para esse planejamento aí? Ele precisa saber avaliar os riscos. Ele precisa dar suporte à autoadministração com os dados verdadeiros. Ter um código de conduta de política de complice. Ter e saber quem são os controladores internos. Treinar e comunicar constantemente aos colaboradores. Desenvolver, por exemplo, canais de denúncia, gente. Uma empresa que não tem um canal de denúncia interna, ela não mostra transparência. As investigações internas precisam ter a independência. E se não tiverem, precisa de auditores externos, principalmente. Os benefícios, eles são inúmeros. Porque com a aplicação do complice, eu vou estar fechando com a lei de proteção, preservando a integridade da companhia. Um maior nível de proteção contra multas e sanções. Uma vantagem competitiva eu vou ter enorme, porque eu vou ter aí uma carta na manga. Um ganho de credibilidade, mercado enorme. Então, isso o complice vai trazer. A diferença é que eu vou ter, por exemplo, o complice e a editoria. Eu posso ter os dois. Quando eu faço a gestão de segurança da informação com o complice, eu tenho a implantação das ferramentas para uma preocupação detectar fraudes, de prevenção de fraudes. Eu estou fazendo o complice ali. Quando eu vou para a auditoria interna, que eu postei simultaneamente, eu faço a fiscalização das normas e a verificação pontuais das transações. Elas podem entrar em conjunto aí. Eu tenho que saber a diferença entre elas. Lembra que eu falei para vocês sobre governança? Pois é. Ela está num pilar aí de governança e gestão de risco. A governança corporativa, ela é um sistema de gestão, pelo qual o quê? As empresas vão estar buscando ser direcionadas, monitoradas, incentivadas, envolvendo o relacionamento entre o nível tático-estratégico e o operacional e vice-versa, onde eu vou ter também a aproximação com os órgãos de fiscalização de controle interno e externo, onde eu vou ter também a transparência para esses três níveis hierárquicos, para o nível operacional, o tático-estratégico. Então, eu entro com o quê? Com o modelo de gestão. O complice é um modelo de gestão que, com a lei geral de proteção aos dados, ele se torna uma blindagem da organização. Este complice, ele traz essa perspectiva de um conjunto de regras. Ele traz um contexto onde eu posso ter, por exemplo, o complice fiscal e tributário das informações, um complice trabalhista, as informações dos colaboradores, um complice de negócios, onde eu vou atrelar às negociações comerciais, o que foi vendido, o que não foi, como é que foi, qual foi a forma. Um complice de TI, tecnologia de informação, onde eu vou ter a base de tudo que é feito em programas de informações, com tecnologia de informação, da saúde financeira, principalmente, fora que eu posso ter aí atrelado o complice a princípios básicos do Código de Conduta e Ética. O direito, o respeito ao ser humano dentro da organização, as responsabilidades, os deveres também, a equidade, a justiça corporativa. Essa justiça corporativa, ela está no que a gente fala aí sobre as funções da governança corporativa. Está aí a governança corporativa e gestão de risco das informações. A principal função é resolver os conflitos de interesse existentes entre quem? os agentes que influenciam a empresa em todos os níveis hierárquicos, buscando assegurar a organização, que ela possa ser gerenciada com a consonância dos interesses, entre os stakeholders, entre os grupos de interesses. Entre todos eles, o problema pode ser resolvido com a governança, a governança corporativa. É bem verdade que tem alguns níveis de governança. Vale a pena entender o seguinte, que eu posso ter alguns níveis de profundidade em cada um dos níveis hierárquicos. Por exemplo, eu posso ter um nível hierárquico operacional e eu saber que este nível operacional das ações vai estar ligado ao desempenho operacional daqueles colaboradores do setor total. Então, eu posso estar monitorando. Lembra-se disso, que o compliance traz essa perspectiva junto com a governança corporativa. É bem verdade que esta evolução, quando se fala da evolução dos riscos de conduta, por exemplo, num tratamento especificamente entendendo o que é e qual é o papel dessa perspectiva, por exemplo, os insights que ocorrem em reuniões, certo? Para verificar a questão do compliance na gestão de risco das informações. Quando eu tenho uma autoadministração que tem um papel estratégico de gerir os riscos na conduta do uso das informações, ela tem que estar conectada com a prática. Ela não pode só falar sobre transparência. Ela também tem que ser transparente. Por exemplo, se eu quero a transparência de uma forma geral, eu tenho que ter um canal de denúncias dentro da empresa. A instância que vai detectar os desvios de conduta que tem que ter ali um canal para ser colocado, ela tem que ter uma participação de uma forma geral e ela tem que ter principalmente o anonimato. As práticas de tecnologia hoje são muito avançadas. Então, eu posso muito bem ter um canal de denúncia onde eu tenho um sigilo em relação a quem denunciou. Olha que coisa básica dentro da organização, gente. Você está olhando para essa figura agora e você está vendo na gestão da privacidade, isso aí já começa dentro da organização com os colaboradores. O executar dessas ações de conformidade está ligado a isso. é preciso que a organização responda de forma transparente mesmo na prática, assertiva, que ela não possa ser tempestiva ao ponto de levar a conduta comportamental dos desvios e deixar que as pessoas não deixem de falar dos desvios porque têm medo de serem, de passarem por retaliações. Então, é por isso que, muitas vezes, o canal de denúncia de uma empresa não funciona porque os dados são vazados, as pessoas sabem quem denunciou e vão começar a chamar aquela pessoa de X9, por exemplo. Então, as pessoas não vão falar do que está acontecendo de errado na organização e a organização vai perder dinheiro sobre isso. Então, é preciso essa conscientização, essa perspectiva de adotar processos de conduta por meio de atividade de complice. Agora, é claro que quando eu falo, por exemplo, do papel do complice e coloco o exemplo desse papel do complice de uma forma bem nítida para você, eu coloco com você a sua reflexão acerca desta imagem. É por isso que a gente reforçou bem esses tipos de gestão, todos eles com uma finalidade, gestão da segurança da informação, gestão dos riscos e de produtividade, gestão da privacidade e a governança com gestão de risco precisam de metodologias de planejamento e execução e avaliação constantes do complice. Todavia, no entanto, perceba o seguinte, que só através dessa governança sendo instituída como um modelo de gestão dos incidentes é que eu posso ter a chegar a perto de 100% de, pelo menos, uma segurança de informação dentro da organização. para isso, gente, eu tenho que tentar minimizar os efeitos dos pontos fracos dentro da empresa. Eu tenho que documentar, por exemplo, as vulnerabilidades dessa empresa, além de registrar na base de dados os incidentes que ocorrem e otimizar as prevenções. Então, o número maior de prevenções tem que ser uma cultura dentro dessa gestão de riscos. A boa prática ela se consolida em tudo que eu coloquei para você naqueles modelos de gestão. A probabilidade de ocorrência no calor do mapeamento, por exemplo, dos riscos é você entender que eles não podem estar criando impactos como eles já criaram outras vezes dentro da organização. Então, os problemas eles podem até ser, eles podem até ocorrer, mas eles não podem ser repetidos. As falhas, elas não podem ser repetidas, porque as falhas precisam ser aprendidas para não serem repetidas. Para meus queridos alunos de Simões, João Costa, Brasileira, Avelino Lopes, Santa Filomena, Turma Forte, prestem bastante atenção nisso, tá? Prestem bastante atenção nessa perspectiva que eu passei para vocês, porque vocês vão estar lidando com isso constantemente. Por exemplo, temos algumas consultorias, como essa daí, a PDC-ATI, consultoria e treinamentos, que ela trabalha com compliance e com a aplicação da lei de proteção dos dados. Mas olha só, ela trabalha em três níveis. Ela trabalha aqui na técnica as chamadas hard skills, hard skills, que são as competências, habilidades técnicas. Já na gestão, ela vai para as soft skills. soft skills. Opa! É! É isso mesmo, professor? É isso mesmo. Soft skills em um segundo nível. Porque aqui na técnica eu vou ter o quê? O operacional. Na tática, ali na gestão, eu vou ter o quê? A tática. E na governança? Eu vou ter a estratégica. Então, veja, eu tenho os três níveis organizacionais também. Por isso que ela trabalha em três níveis. Se eu vou ter no primeiro nível operacional, tem pessoas que têm que entender de antivírus, de firewall, de backup, dos servidores, da virtualização, dos antispans, dos ambientes, de uma forma geral, recovery, eu tenho que ter pessoas que operacionalizem isso para que taticamente elas sejam gerenciadas porque já está lá em cima aplicando as políticas e processos de backups, acessando a questão do gerenciamento das mudanças, implantando as técnicas comportamentais de complais. Lembra que eu estou aí no soft skills. E quando chega no terceiro nível, é o nível de estar colocando em prática o como. O como eu vou colocar isso tudo no planejamento estratégico. As auditorias deverão ser feitas internamente, precisam de profissionais que tenham o entendimento sobre gestão, porque eu vou estar lidando com gestão de risco constantemente, com modelos de Kaizen, porque eu estou lidando com melhoria contínua, então a pessoa tem que ter uma base lá da qualidade dos anos 90, o modelo Kaizen, que é dos anos 90, para que eu saia aqui como um primeiro passo, sendo a qualidade, para que eu possa me manter na excelência e atingir a alta performance. Mas lembre-se que eu tenho os três tíveis para trabalhar e esta consultoria que eu coloquei aí agora é para você ter o exemplo de como se trabalha o complais dentro da lei de proteção aos dados nessa temática de segurança da informação. Certo? Então perceba o seguinte, riscos. Os riscos serão os nossos pontos fracos. Então, são iguais a detectar internamente. Já as ameaças são externas e essas ameaças externas estão geralmente na concorrência ou nas pessoas que querem invadir os sistemas de informações das organizações. Então, eu tenho que saber. Riscos eu vou buscar internamente, minimizando meus pontos fracos e externamente mapeando as minhas ameaças. Vale lembrar que os programas de computador não são a grande solução. Eu tenho que buscar o aperfeiçoamento do comportamento diante destas situações. Todavia, qual é o comportamento? Em cima daquilo que a gente já colocou para vocês. Olha aí o comportamento chegando à nossa estrutura. O que a gente já falou sobre a continuidade. Você vê que dentro do círculo laranja da gestão de risco eu tenho a gestão cibernética, da segurança cibernética da aplicação dessa informação. Além da continuidade do negócio para preservar as informações e da tecnologia de informação. o que é que vai se sair um pouco deste círculo? A segurança da estrutura como um todo que vai ocasionar na proteção dos dados. Esta proteção vai ser buscada através da criptografia, da análise de proteção por meio do armazenamento em nuvens. Isso quer dizer o que, professor? Quer dizer que, por exemplo, em um caso de uma empresa eu tenho que saber relacionar as informações. Eu tenho que colocar qual é o título dos dados pessoais, quem é a empresa, a natureza dos dados, a finalidade desse tratamento, a base legal do tratamento e o compartilhamento do tratamento. Então, eu tenho que discriminar isso para poder ter mais segurança sobre os dados que eu vou estar utilizando. Isso aqui é um exemplo, por exemplo, do armazenamento de dados de uma empresa, a HTMG, Marketing Internacional Limitada. É claro que, para isso, eu vou ter que ter uma metodologia de melhoria sistemática dos processos. Lógico, eu vou precisar ter os dados armazenados, mas sempre buscando me prevenir. Algumas organizações, elas contratam, terceirizam algumas consultorias para monitorar e avaliar de forma externa o mapeamento com os dados e avaliação desses dados. Certo? Alguns fazem isso. Outras buscam melhorar em um modelo de tratamento dos seus dados sensíveis por meio de práticas. De buscar o controle e a visibilidade da finalidade dessa informação, de reforçar os controles de acesso, monitorando-os constantemente, de restringir o número de pessoas acessando essas informações. Quanto menos pessoas, menos vazamento eu vou ter. Readotar medidas de seguranças que sejam renovadas constantemente e de preparar para possíveis fiscalizações da ANPD, a ANPD, que é a autoridade que vai estar monitorando o processamento desses dados. Tendo em vista que eu tenho que avaliar constantemente a vulnerabilidade tentando compreender tentando compreender essa vulnerabilidade através de que? De possíveis contratações de terceirizações o chamado outsourcing o outsourcing em TI que vai monitorar a natureza e verificar as falhas para evitá-las possivelmente no futuro falhas de segurança. Por que a gente coloca isso? Porque é isso que faz com que eu tenha uma lisura na análise das ameaças. É isso que faz com que eu possa adotar o uso de bons antivírus, de firewalls, de VPNs e etc. Evitando o sequestro de informações do meu sistema de informações gerenciais. Mas, para nós, agora está na hora de uma paradinha e vamos para a hora do a hora de que, meu diretor? Hora de praticar, hora de praticar, e a hora de praticar ela vai ser com a primeira perguntinha. Pode colocar, meu diretor, pode colocar. colocar. Então, veja, já de prima, já de prima, agora eu quero a participação de vocês, vocês estavam muito caladinhos, Simões, caladinhos demais, João Costa, o que que tem aí? É Gil, que meu diretor aí? Gil Góes? Gil Boás, dois, tem dois pedidos, Ops? Dois também, é? Brasileira do Piauí, Avelino Lopes, Santa Filomena, eu quero ver vocês aí respondendo essa pergunta, tá? Vou dar aí dois minutinhos para a pergunta, foi! Tchau! 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 Meus queridos, meus queridos, eu tô vendo que vocês só responderam como a segurança da informação se aplica, hein? Eu quero agora a justificativa, Vitão, é a resposta e a justificativa, mais um minutinho, hein? Dois pedidos Lopes, foi! Tchau! 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 Resposta e a justificativa, proteção, acertou quem falou e quem digitou, proteção dos dados. Como ela aplica? Aplica buscando a proteção. Certo? Agora, justificativa. Buscando o quê? Privacidade. Olha como é simples, gente. Privacidade. Vamos ficar mais atentos, hein? Vamos para cima. Qual é o propósito da política de segurança? Da informação. Agora, aí não tem justificativa, não. Aí é só... Eu quero saber só qual é o propósito, tá? Então, eu vou dar dois minutinhos. A lei traz muitos benefícios para a empresa que foi colocada aí pela Dois Peditos Lopes para a prática de segurança. E isso está certo também, viu, Dois Peditos? Gostei. Gostei, minha querida. Gostei, meu querido. Show de bola. Vamos agora para a segunda questão. Qual é o propósito da política de segurança da informação e de privacidade? Que era a resposta, hein? Foi! Tá? Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto